Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o tema de hoje vai ser um tema que muita gente vem perguntando vai ser um vídeo assim mais descontraído, mais bate-papo mesmo pra conversar com vocês eu quero começar a fazer vídeo assim no canal, assim sabe? de respondendo perguntas de vocês ou até mesmo coisas que vocês querem saber não sobre mim, mas um tema aleatório que vocês querem que eu fale assim aqui no canal então vai ser legal porque é um bate-papo, como se fosse eu e você conversando aqui e eu acho legal ter isso no canal até pra vocês me conhecerem um pouco mais, né? e tirar essas dúvidas aí que vocês têm eu quero começar hoje com um tema que muita gente me perguntou no Instagram, principalmente no Instagram que é sobre a minha faculdade e o meu trabalho, o meu emprego que eu tinha e que eu tenho então assim, vou falar tudo sobre isso bom, então vamos lá, vamos começar com a faculdade gente, eu fiz faculdade, agora que eu já saí eu posso falar que faculdade que eu fiz eu fazia na PUC, eu acho que muita gente conhece a faculdade e assim, eu fiz administração lá, foram 4 anos de faculdade se você que está vendo esse vídeo aí e quer saber mais um pouco mais sobre o curso eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre o curso, como que ele é e tal tá aqui no meu canal, então é só você conferir, tá bom? é, então, aí muita gente vai me perguntando também sobre a minha formatura se eu vou fazer, se eu não fazer e tal eu resolvi não fazer formatura eu prefiro viajar, tá gente? é, eu prefiro pegar esse dinheiro e viajar então eu vou viajar e hoje eu estou até vendo já para onde eu vou e em breve eu vou falar para vocês para onde eu vou, tá? e a colação, eu não fiz colação minha mãe quis me matar, quando ela ficou sabendo eu nem falei para ela da data é, gente, teve a colação eu estou passando por um momento assim, bem complicado então eu resolvi não fazer colação é, o que importa é o esforço que eu tive na faculdade que meus pais sabem o que importa é isso, sabe? eu, infelizmente, eu não fiz a colação eu me arrependo um pouquinho de não ter feito acabei me arrependendo um pouco de ter deixado a situação entrar na minha cabeça e não ter visto, né, a colação como, caramba, foram 4 anos de faculdade foram, né, as notas e tal as provas, tudo que eu passei mas o que importa é o que eu disse agora foi o esforço que eu tive na faculdade as minhas notas, não ter pegado o DP na faculdade sempre ter deixado nota boa e eu tenho muito orgulho disso eu falo mesmo, e eu tenho orgulho porque eu sempre dei muito duro na faculdade em tudo que eu faço, eu vou até o fim eu quero sempre fazer o melhor, sempre eu sempre fui desse jeito, sabe? a administração, a faculdade que eu escolhi eu tenho orgulho de falar que eu escolhi administração foi uma faculdade que eu achei eu tinha muito preconceito antes com a administração tanto é que eu fiz arquitetura por um ano e aí larguei, fui pra administração, né que foram 4 anos então, e eu não me arrependo foi uma faculdade que, assim, gente todas as matérias que eu via eu gostava, assim, sabe? não era aquela coisa chata nossa, que matéria chata lógico que tinha algumas matérias que eram chatas e tal mas sempre aquela coisa que você consegue fluir bem, assim, sabe? mas foi muito bom, eu achei, assim, em geral então foi isso em relação à faculdade agora eu vou falar um pouco do emprego do meu trabalho já comentei com vocês aqui no canal do YouTube que eu trabalhava numa empresa multinacional de engenharia e não falava qual empresa que era agora que eu saí pronto, eu saí, gente eu saí da empresa a empresa que eu trabalhava era a CIMES a CIMES é uma empresa multinacional de engenharia e eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei lá tá? então vamos lá vou falar um pouco pra vocês vou explicar um pouco pra vocês eu fazia estágio na CIMES, tá? e eu comecei com estágio lá dentro e o meu estágio era na parte comercial de vendas então o que eu fazia? eu fazia análise de contratos trabalhava juntamente com a minha chefe, óbvio e com o jurídico então eu trabalhava com advogados e tal e era muito legal isso porque trouxe bastante experiência pra mim, né? e também eu fazia ligação com a parte de tributos de análise de crédito, essas coisas e aí tem muita gente no meu Instagram comentando que eu tinha saído da empresa porque tinha acabado o meu estágio com a faculdade, né? gente, o estágio com a faculdade porque funciona assim a faculdade, ela tem horas que são obrigatórias de estágio pra serem cumpridas e essas horas daria mais ou menos 3 meses de estágio eu fiquei um ano e meio na CIMES, tá? agora vamos lá pra parte que entra o meu canal do YouTube o meu canal do YouTube, ele começou em 2010 aí eu parei, fazia 2012, 2013 voltei em 2014 com força total me dedicando ao canal do YouTube e tal e aí em 2015 começou a crescer mais ainda e tal e foi justamente, começou a crescer meu canal na época que eu trabalhava e então eu falei, caramba, assim, sabe? tipo, era uma época que eu fazia cursos de inglês e de espanhol fazia faculdade, trabalhava, tinha um canal do YouTube aí eu comecei a pensar comigo, caramba, vou ter que tomar uma atitude de escolher o que eu quero pra minha vida qual desses empregos eu vou querer porque o YouTube, gente, o YouTube é um trabalho, tá? o YouTube, ele é o meu trabalho é o meu emprego e como começou a crescer, crescer e eu, assim, até foi bom pra mim porque eu comecei a, assim se eu tinha alguma dúvida eu já comecei a tirar essa dúvida e tal e então eu resolvi ficar só com o meu canal do YouTube hoje em dia, né? faz pouco tempo, foi em dezembro que eu saí da empresa eu saí da empresa em dezembro, tá? então hoje em dia eu trabalho com o canal do YouTube eu sei que tem muita gente hoje em dia que ainda considerar o YouTube falar, ah, YouTube é um trabalho as pessoas ainda não entram na cabeça muito isso como que funciona e tal isso é um tema pra um outro vídeo eu posso explicar pra vocês melhor como que funciona eu vejo o canal do YouTube, gente como se fosse um programa de televisão assim, sabe? como se você, como se tivesse audiência você, hoje em dia, você escolhe o conteúdo que você quer ver na internet, sabe? você, ah, que canal que eu mais gosto? humor, beleza, games e eu tenho um carinho gigante por esse canal eu tenho um amor muito grande por tudo que eu faço tanto é que eu comecei a gravar vídeos no YouTube eu não ganhava nada, sabe? tipo, fazia de graça porque eu gostava disso então, assim, eu comecei o canal do YouTube por amor mesmo por querer mesmo estar aqui falando com a câmera por eu gostar de falar com a câmera, gente eu gosto de falar com a câmera, assim, sabe? de mostrar, de querer mostrar pra vocês as coisas que eu aprendi, assim, sabe? e isso é muito legal e ter essa ligação com vocês, assim, sabe? por mais que vocês não me conheçam pessoalmente tanta gente que gosta de mim eu fico muito feliz e eu sou eternamente grata por ter vocês aqui me acompanhando vocês são incríveis de verdade teve um comentário uma menina comentou que eu tinha comentado na minha Snapchat que eu tinha saído da empresa que eu ia ficar com o canal do YouTube aí a menina comentou assim nossa, você é louca pra largar a sua empresa e eu fiquei pensando eu comecei a dar risada porque, assim, como as pessoas falam uma coisa que ela nem sabe o que ela tá falando gente, você tem um emprego quando você muda de emprego qual é o motivo que você muda? você muda porque você sabe que aquilo vai ser melhor pra você não é mesmo? então eu quero fazer uma pós ainda uma pós-graduação um curso aí alguns cursos que eu tô com vontade de fazer aí pra seguir uma carreira que eu quero seguir e... então é isso eu espero que vocês tenham espero que eu tenha tirado essas dúvidas que vocês estavam sobre o meu emprego sobre o meu... da faculdade e tal e ter esclarecido isso um pouco e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse bate-papo eu sempre falo as coisas aqui de coração aberto e cada coisa que eu faço aqui a edição, a criação e tudo é com muito, muito, muito amor e eu faço sozinha mas eu faço com muito amor comentem e se inscrevam no meu canal beijo pra vocês até o próximo vídeo e tchau! tchau